Seu marido não vai chegar agora, né? Vai nada! Aquele boi só chega de noite! Pode ficar tranquilo, Henrique! Querida, cheguei! Lascou! Vicentão chegou mais cedo! Jesus, me ajuda! Das minhas sete vidas, eu só tenho mais uma! Não posso morrer agora! Sai de fininho, então! Tão olhando o quê? Quem é casada é ela, não eu! Se gostou, deixa o like! Obrigado!